Meus filhos devem se escutar de tudo ali. Não tem mais ninguém dentro de tal. Tem, sério, tem dois corpos dentro de tal. Olha o monstro a vindo. É dois caras, né? No braço, no braço, no braço. Boa água. Está ali o corpo. Está ali o corpo. A perna ali, a perna ali. A perna ali.